Oi gente, eu sou a Bárbara Sá, do Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que eu li em novembro. Gente, novembro foi um mês recheado de leituras, algumas muito boas, algumas que eu tava com super expectativas e acabaram me decepcionando um pouquinho, mas no total foram leituras bem prazerosas, e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais foram elas. Vou começar falando dos livros que eu li em e-book, que não tenho físico aqui pra mostrar pra vocês. Não está seguindo a ordem cronológica de leituras, porque vocês sabem, eu nunca consigo seguir uma ordem cronológica de leituras, mas vamos lá. Eu li o livro Delas, que foi lançado pela editora Roco. É uma antologia de contos escritos só por mulheres, e eu curti pra caramba, eu tava esperando super esse livro, eu adorei, é a leitura. Alguns contos foram melhores que outros, no geral eu curti muito alguns contos, mas outros contos me decepcionaram bastante. No total foi um livro que eu gostei pra caramba, o meu conto favorito foi o da Leila Rego, eu também amei o da Cris Mello, amei o da Lupiras, amei o da Fernanda França, mas teve alguns contos que eu não curti muito, como o da Bianca, eu não curti muito o conto dela, mas no total valeu super a pena a leitura e eu amei. O segundo livro que eu li em novembro, ou o segundo livro desse Lidos do Mês, foi o Caçadora de Estrelas, da Raíza Varela. Fiz resenha pra vocês, vou deixar o link aqui no card e aqui na descrição. E definitivamente é o meu livro favorito da vida. A gente tem uma protagonista, a gente tem um casal protagonista, na verdade, que se conhecem desde a infância, passa algum tempo, eles meio que tem um amor reprimido que um não conta pro outro, que na verdade é a protagonista, que é a Eva, ela ainda não sabe que ela sente isso com relação ao melhor amigo dela, mas ele sempre soube e agora ela toma uma decisão na vida dela que abala a vida dele completamente e ele decide deixar ela de lado. Mas quando ela volta completamente arrependida da decisão que tomou e ciente de que tá gostando dele mais do que um amigo, a história deles vai pra um outro clube. O livro é fantástico, é comovente, é emocionante, é maravilhoso. Se você não tem pretensão de ler, leia a gente, porque vá com todas as expectativas do mundo, que eu tenho certeza que elas serão superadas, porque é muito bom. E aí eu também li em e-book o livro A Noiva do Capitão, que é o terceiro livro de uma série da Tessa Dare. Gente, que surpresa foi esse livro, né? A menina da editora Gutenberg entrou em contato comigo perguntando se eu gostaria de fazer a leitura dele antes de todo mundo, pra poder falar o que eu achei pra ela. E aí eu recebi o e-book e li. Amei, gente! Muito, muito bom! Fazia tempo que eu não lia um romance de época da Tessa Dare, na verdade fazia tempo que eu não lia nada da Tessa Dare. E aí eu fiquei linda e falando, cara, por que eu não leio coisas dessa mulher? Essa mulher é sensacional, ela consegue envolver a gente na trama dela de uma forma magnífica. No livro a gente conhece uma protagonista, que ela meio que tá naquela fase de casamento, tá todo mundo pressionando ela pra ela casar e tal, e ela decide que ela não quer casar. Ela, tá, e casar pra quê? Não quero casar. E aí ela finge que em uma viagem que ela fez anteriormente, ela conheceu um cara, um capitão, ele tá na guerra, e eles estão se correspondendo. Então ela escreve cartas e manda pra guerra, e recebe cartas falsas, que ela mesma escreveu pra si própria. Só que essas cartas que ela manda pra guerra, ela acha que tá perdida, porque muito provavelmente não vai encontrar esse capitão, que é o Capitão Mackenzie, pra quem ela manda carta, né? Tipo, não existe o cara. Só que aí, dez anos depois, ela já fez meio que um teatrinho, dizendo que o cara tinha morrido, e aí ela tá de luta até hoje, a família dela desistiu dela casar, porque ela teve um noivo, porque ela foi muito apaixonada e morreu. Mentira, o noivo nunca existiu. Mas aí, dez anos se passam, e quem bate na porta dela? O Capitão Mackenzie. Ele sempre existiu, ele sempre recebeu as cartas dela, mas meio que não tinha como responder, porque ele sabia que ela tava fazendo um teatro dentro de casa, e agora ele voltou querendo a noiva dele. A noiva que, na verdade, sempre existiu, mas nunca existiu. É incrível, eu adorei a trama, eu adorei a narrativa, eu adorei o encontro de personagens, eu adorei como tudo se desenvolveu, eu adorei tudo. Terça-der, rainha da porra toda. E agora vamos aos livros físicos. Eu li Traços, do Eduardo Silt, o criador do Perdido nos livros, né? Que é um booktuber, e eu tava esperando muito do livro, e o livro foi muito ruim, gente. Eu fiquei completamente decepcionada. Eu gostei da sinopse, eu achei a sinopse interessante, eu dei uma opinião sobre essa capa, eu amo essa capa, mas o livro é tão fraco, mas não fraco, mas tão fraco, que eu fiquei assim, nossa, eu esperava muito mais. Os diálogos são muito mal desenvolvidos, sabe? É tipo aquela coisa bem forçada mesmo. Ele disse, ela falou, não sei quem comentou, tipo aquela coisa bem forçada, forçada nível hard. Eu achei que a trama é muito mal construída, ele tinha um plano bom, mas ele não soube desenvolver o plano, então o livro começa e vai acontecendo, e as coisas terminam, e você fica... Não entendi, sabe? Quando a coisa é tão louca que você fica... Tá, mas e o problema? Por que não resolver o problema, sabe? Tipo, não tem um problema. Na verdade, não sei se tem um problema, eu acho que o livro inteiro é um problema. Não rolou, gente. Não gostei, teve gente que gostou. Eu achei muito mal desenvolvido, então não curti muito. E teve um outro livro que eu também tava com expectativas super altas quanto à leitura. Todo mundo tava aqui me pedindo resenha pra eu falar o que eu achei e tal. O livro é um saco. O livro, na verdade, não é um saco. O livro é uma bosta, gente. O livro... Eu não sei o que dizer desse livro aqui. Que é Construção de uma Garota Excluída, Mal Amada e um pouco dramática. Talita Rebouças fez um estereótipo de adolescente, que é a coisa mais horrenda que eu posso falar hoje em dia. Porque o livro, ele é tão estereotipado, é tão naquela coisa de preconceitos e... Sabe? Tipo, tem umas coisas que você fala... Não, amiga, você tá escrevendo um livro desse pro adolescente. Como é que você tá falando uma coisa dessa pro adolescente, sabe? Com que tipo de adolescente você quer criar? Ela não tá fazendo um livro que vai mostrar o mundo pros adolescentes. Ela tá fazendo um livro que vai mostrar os adolescentes... Ensinar os adolescentes a serem babacas. Foi isso que eu senti durante a leitura. É um livro que eu não indico pra nenhum adolescente. Eu não indico pra nenhum pré-adolescente. Eu não indico pra ninguém, porque... Sei lá, ela conseguiu fazer uma coisa tão ruim. Não no sentido da trama ser ruim, ou no sentido do livro ser mal desenvolvido. Mas no sentido do livro passar uma coisa negativa pra pessoa, sabe? A gente tem uma protagonista que o tempo todo se culpa. O tempo todo ela é ruim, ela não gosta dela. Tudo bem que o livro tá falando que ela é excluída, mal amada e um pouco dramática. Ela é realmente excluída, mal amada e um pouco dramática. Acho que em nenhum momento ela muda isso. Ou em nenhum momento ela tenta mudar isso. Ou em nenhum momento alguém da trama tenta ajudar ela a mudar o estereótipo que ela criou nela mesma. E aí ela... Ela é péssima protagonista. Ela é péssima amiga de protagonista. Ela é péssima tudo. Sabe? Todo mundo dentro da trama. Eu não consegui tirar uma coisa boa desse livro, gente. É sério. Eu queria rir de tão ruim que o livro era. Tanto que eu nem comentei sobre a leitura. Porque... Eu não sei nem o que dizer. E vai ter continuação. Eu não sei se eu quero passar perto dessa continuação. Porque eu tava esperando muito. O livro é lindo. A diagramação é maravilhosa. Mas a história é muito ruim. Mas a gente tem um salvador da pátria. A gente tem um livro que foi fantástico. Uma das melhores leituras definitivamente. Que é essa luz tão brilhante da Estelle Laurie. Eu tava apaixonada por essa capa quando eu vi. É uma capa linda. É uma capa que me diz muita coisa. Meio que o céu, né? Naquele entardecer. Por do sol chegando na noite. E é incrível. A gente tem uma protagonista de 17 anos. O pai dela tem um problema. É internado. A mãe dela diz que vai viajar. Fala assim. Fica aí. Daqui a pouco eu volto. Vai viajar. Nunca mais volta. O pai dela no hospital. A mãe viaja. Nunca mais volta. E ela tem uma irmãzinha pequena pra cuidar. Com 17 anos. E aí ela sabe que ela tem que trabalhar pra botar comida na mesa. Ela não quer que as pessoas saibam que os pais não estão em casa. Que não tem ninguém em casa pra as pessoas não levarem a criança, né? Não levarem a irmã dela. Ou levar ela pro orfanato. E aí ela conta com a ajuda de uma amiga. E essa amiga tem um irmão gêmeo. Que é por quem a protagonista se apaixona. O grande problema da trama é que esse irmão gêmeo é comprometido. E aí ela vai viver esse amor platônico. Ela vai se declarar pro cara. O cara vai desistir da namorada pra ficar com ela. O que vai acontecer? A trama é muito intensa. É incrível você ver como ela se esforça pra cuidar da irmã. Como ela se esforça pra ser melhor do que as pessoas que abandonaram ela de certa forma. E toda a construção dela como pessoa. Porque ela tá deixando de ser uma adolescente no meio da adolescência. Pra passar sua mulher madura. Pra cuidar de uma casa. Pra cuidar de uma irmã mais nova. É incrível de ver. É incrível. É emocionante. É maravilhoso. É aquele livro que te passa uma coisa boa. Que te dá expectativa sobre as pessoas. É sobre a vida. É sobre o tudo. É fantástico. Super, super, super indico a leitura dessa luz tão brilhante. E aí gente. Este mês eu li o tão queridinho que tá todo mundo pedindo resenha aqui. Que é o No Seu Olhar do Nicholas Sparks. Eu amo este homem. Nesse livro aqui ele apresenta pra gente um casal mais maduro. Que vem de problemas diferentes. E que meio que não querem dar uma chance pro amor. Mas acabam se encontrando de uma forma muito casual. Nunca se viram. Estão numa cidadezinha do interior. Vieram por problemas que aconteceram. Se encontram. E tipo, bate aquela chama. E eles falam. Hum, interessante você. E aí começa aquele romance, né? Naquela cidadezinha do interior. Aquela coisa fofa. Ele é professor. Ele é advogado. Eles meio que começam a ter uma fitinha legal. E aí problemas passados voltam pra tormentar o casal. E deixar esse romance mais elétrico, né? A gente tava vendo aquela fase do romancezinho água com açúcar. E aí chegam os problemas pra transformar tudo numa coisa mais elétrica. E eles tentarem resolver tudo. Nicholas Sparks tem sim uma fórmula de livro, né? Ele tem... Todos os livros dele acabam seguindo pro mesmo caminho. Acontece um mesmo problema. Numa mesma determinada fase da história. Mas eu acho interessante como ele consegue atrapalhar a personalidade dos personagens, sabe? Como cada personagem dele é diferente. A essência do personagem é diferente. A forma como o personagem lida com cada situação é diferente. Nesse livro aqui, ele fez personagens fantásticos, gente. É maravilhoso. O Peter's Bark Caranguejo é sensacional. Eu indico muito. Eu adoro esses romances que se passam em cidades interioranas. Eu acho que são muito mais interessantes. Muito mais gostosinhos de ler. Então se você curte aí um bom romance clichê, Nicholas Sparks com aquela pegada eletrizante. Super indico no seu olhar. E aí os primeiros livros mesmo, lidos no mês, que foi 1º de novembro. Eu li as continuações, né? Da Eve Glenn, As Tentação Sem Limites e Amor Sem Limites. Eu gostei muito. Eu não posso contar muito sobre a trama porque senão vai ser um pouco de spoiler sobre o primeiro livro. Mas eu curti pra caramba como ela conseguiu desenrolar melhor nos segundos volumes, sabe? O primeiro volume é bem eletrizante. É muito legal. Mas eu ainda não tinha visto que é uma pegada assim... Pá! Nossa, essa série aí que tá todo mundo falando, é muito boa e tal. Não tinha visto isso ainda. E aí, eu acho que eu vi mais isso ainda no 3º volume. Eu achei a Moça e Limites um livro incrível. Um livro tocante, um livro intenso, um livro forte, um livro engraçado. Um livro que é bem fininho, mas que me deixou feliz, me deixou animada. Eu gostei pra caramba. E os dois são muito, muito bons. Então, eu vi A Procura de Alguém, da Jennifer Probst. Fiz resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui pra vocês irem lá conferir. E aqui a gente tem uma protagonista também um pouco mais madura. Ela é a Kate. E ela é dona de uma agência de relacionamento junto com duas melhores amigas dela. E ela tem um dom. Ela tem o dom de encontrar almas gêmeas, sabe? Quando ela encontra almas gêmeas, ela sente um choquinho. Do outro lado, a gente tem o Slade. Ela é uma advogada especialista em divórcio. E ele não acredita no amor. E aí, quando a irmã dele, que já passou por alguns problemas, decide se inscrever na agência da Kate. Ele fala, nossa, eu vou lá, desculpa que eu quero ser salafrara e quer tirar dinheiro da minha irmã. Chega lá e ele decide também se inscrever, porque a Kate quer provar pra ele que a agência dela é uma coisa séria. Só que a faisquinha já pintou no ar. E é entre a Kate e a Slade. É muito divertido, é muito bom. Mas também tem uma pegada bem drama. É muito romântico, eu indico pra caramba, gente. O Slade vai mudar de água para o vinho. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Ah, eu tô muito ansiada pelos próximos românticos dessa série aqui. Quero ver as amigas dela se arranjando também, porque é sensacional. E por fim, mas não menos importante, eu vi quase um romance da Megamaxon. Eu adoro esse livro da Megamaxon, porque ela tem uma pegada um pouco mais romântica. Foge um pouquinho daquele hot de sempre. Eu adorei esse aqui, mas eu acho que ela envolveu um mistério dentro da trama. Que foi bem desnecessário. Ela acabou não sabendo desenvolver muito essa parte do mistério. E terminou bem cagado. Mas o romance em si terminou de uma forma muito fofa, muito legal. Eu indico pra caramba. Focado no romance. Porque o mistério, ela realmente deu uma cagadinha por aí. Eu curti como os protagonistas se encontraram. O livro começa há quatro anos antes de quando o livro realmente começa a decorrer. E a Rebeca tá tendo uma ascensão do trabalho. Ela sai do trabalho no dia de chuva. Acaba vendo um cachorrinho numa caixa de pizza. Decide levar pra casa pra no dia seguinte entregar naquelas zonas de zoonose e tal. Mas ela se apaixona completamente pelo cachorrinho. Decide ficar com a cadelinha. E chama ela de pizza. Quatro anos depois ela vai encontrar o Paul, que é um piloto de Moto G. E a princípio encontra bem casual. Mas esse encontro casual acaba sendo um outro encontro casual. E aí começa a surgir um romance. Tem a Lorena, que é a filha do Paul, que é o mais confio do Paul. É um vídeo pra caramba. Se você não é de mega, você vai deixar o seu livro aqui. Então foi isso que eu li neste mês de novembro. Eu quero saber o que você leu. Me conta aqui nos comentários. Se você tem alguma opinião divergente de algum desses livros que eu li aqui. Também comenta que eu vou adorar saber, adorar ter a sua visão aí. E se você gostou desse vídeo, já sabe, clica no joinha pra não perder as novas atualizações. E segue a gente nas nossas redes sociais, as notas estão todos aqui na descrição deste vídeo. Um super beijo. Muito obrigada por assistir. Tchau.